Na aula de hoje eu vou mostrar pra vocês como faz um ponto de crochê canelado. Para esse ponto eu vou usar uma agulha de crochê tamanho 3,5 e estou usando um fio aqui, desta marca aqui, ele é o número 6, ele tem 885 tex, que é o tex que vocês pedem, ele pede agulha de 5,5 a 6,5, 4,5 de crochê. Mas eu vou usar de crochê 3,5 só para fazer o vídeo para vocês. Para iniciar o trabalho, você vai fazer um elinho aqui e vai introduzir a agulha e puxar o fio para cima. Puxando esse fio menor aqui, você ajusta o seu elinho. Agora nós vamos iniciar com correntinhas. Você laça o fio, puxa uma, laça duas. Com a primeira correntinha aqui do vídeo, nós temos 3 correntinhas. 4,5,6,7,8,9,10. Vamos fazer uma amostra com apenas 10 correntinhas. Agora você vem aqui, faz uma correntinha, pulando a primeira correntinha que está na agulha, a segunda correntinha, na terceira correntinha, você insere a agulha, laça o fio e puxa. E tira os dois pontos de uma vez só, assim. Próxima correntinha, você insere a agulha, laça o fio, puxa, laça o fio novamente e tira os dois pontos de uma vez só. Terceiro ponto, inserimos a agulha, laçamos o fio, puxamos, laçamos o fio e tiramos de uma vez só. E assim você vai fazer por toda a sua carreira. Lembrando que esse daqui é apenas uma amostra. Conforme o tamanho da peça que você for fazer, você vai medir a peça e vai fazer o número de correntinhas iniciais, de acordo com o tamanho da peça que você vai produzir, ok? Então, temos aqui os pontos feitos. Esse último aqui, eu vou fechar ele só pra a gente encerrar o ponto e depois nós vamos introduzir por dentro de outros pontos para arrematar, não ficar esse fio solto. Viramos a nossa, nosso trabalho assim. Levantamos uma correntinha na nossa agulha. Agora, note que se você fizer assim, você vai ver as correntinhas do ponto aqui, certo? Você está vendo a correntinha. Então, aqui, olha, você vai inserir a agulha, vai pular essa primeira correntinha, porque é o primeiro ponto que a gente fez. Se você fizer ela, você vai aumentar o ponto. Então, você vai pular a primeira, que é essa aqui de base. Na segunda correntinha, você insere a agulha por trás, olha, tem a parte da frente, por trás da correntinha. Laça o fio e tira os dois pontos de uma vez só. Próximo ponto, atrás da correntinha, tem a parte da frente, que é aqui, aqui atrás. Insere a agulha, laça o fio. Temos dois pontos na agulha, laçamos o fio e tiramos de uma vez só. E assim, nós vamos fazer por toda a nossa carreira. Na primeira carreira aqui, você já vai notar que o seu ponto, ele vai ficando em relevo. Certo? Chegamos aqui. Vamos virar, olha como ficou o nosso trabalho, já ficou em relevo. Olha como ficou do lado avesso. Viramos o nosso trabalho. Levantamos uma correntinha. Na parte de trás aqui, da corrente igualzinho que você fez, você insere a agulha, laça o fio e tira. Próximo, insere a agulha, laça o fio e tira. Insere, laça o fio e tira. E assim, vai fazendo por toda a carreira. O interessante é que vocês têm que contar quantos pontos você tem na agulha, porque se você diminuiu ou aumentar um ponto, você vai notar aqui, ok? Então, nós temos uma, olha, contando a correntinha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Porque lembra que a primeira a gente pulou, seriam dez correntinhas. A gente tirou uma aqui também. Então, são nove pontos, certo? Viramos aqui o nosso ponto, levantamos um ponto na agulha. Pulamos esse primeiro ponto aqui no segundo, inserimos a agulha na parte de lá da correntinha e tiramos de uma vez só. Laçamos o fio e tiramos. Esse é o nosso ponto e você vai fazer ele por todo o seu trabalho. Ele serve como punho, como barra de gorro, barra de roupa, certo? Tudo que você for fazer de barra, que seja sanfonado. Você também pode fazer um gorro com esse ponto. Só que daí você vai ter que aumentar o número de correntinhas até o comprimento do seu gorro desejado, tá? Você tem que medir, pulo o primeiro aqui no segundo, né? Você tem que medir o comprimento do seu gorro que você desejar, para você fazer a quantia de pontos. Geralmente, existem tabelas de pontos de gorro, de toucas, né? Se você quer um mais caidinho, você pode fazer com 35, 40 centímetros, até 45 centímetros, certo? Ele fica um gorro bonito e bem caidinho. Então, olha, aqui ficou o ponto, olha. Sanfonado, certo? O ponto canelado. Canelado, sanfonado, é o mesmo ponto. Só que tem umas pessoas que falam canelado, outros falam sanfonado. Canelado porque ele é feito dessa maneira. Sanfonado porque ele estica. Ele tem uma certa, tipo assim, se você faz muito justo, ele pode servir em qualquer tipo de, se for um gorro, né? Em qualquer tipo de cabeça. Não é o ponto bem fixo, né? Então, quando vocês também forem fazer o ponto, se for fazer uma barra, o que eu indico vocês fazerem na barra? Vocês vão fazer o ponto da barra com uma agulha, tipo assim, que eu estou fazendo menor. Do que o fio permitiu, do que o fio no rótulo pede, certo? Então, eu faço uma agulha menor. Quando você for fazer a peça, você fez a barra, certo? Com uma agulha menor do que exige no novelo. Aí, você vai fazer a peça, você faz fazer com agulha que exige no novelo. Aí, o que vai acontecer? A barra, ela vai ficar com o ponto mais estreito, vai ficar mais sofisticada do que o ponto. E o ponto em si, depois que vocês continuarem o ponto, né? Vai ficar da maneira certa. Olha aqui, olha. Como que está o nosso ponto. Ele ficou sanfonado, ficou canelado, tá? Então, esse é o nosso ponto de hoje. Essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido, que vocês pulam o primeiro ponto aqui. E no segundo ponto aqui, você que insere a agulha, levanta. Temos um. Temos dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Opa! Seis. Sete. No último, você pega aqui, olha. Tem esse Linho aqui atrás, tá vendo? Esse Linho aqui. Oito pontos aqui. Com o ponto inicial, deu nove. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nós contamos o ponto, quantos pontos nós fizemos, mais o ponto inicial. Então, deu nove. O nosso acabamento fica assim. O avesso, com o direito, eles ficam iguais. Ok? Então, qualquer dúvida, vocês deixem aqui no meu canal. Estarei sempre aqui para poder responder. Beleza? Se inscrevam no meu canal, deixem um curtir. E agradeço vocês por ficarem aqui comigo. E espero vocês no próximo vídeo. Esse foi apenas um vídeo de ponto canelado ou sanfonado com agulha de crochê. Beijos e até o próximo vídeo. Fui. Tchau. 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 Tchau.